Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil. Quem tem 11 tem mais, quem não tem, corra atrás. Galera palmeirense, acabou a gorinha, estamos em mais uma final de Copinha. Torcedor palmeirense pode comemorar que venha América Mineiro ou Santos, que é a outra semifinal. Pode acontecer Palmeiras e Santos, onde foi a final do ano passado, onde o Palmeiras massacrou o Santos ganhando de 4 a 0. Mas vamos falar a partida de hoje, onde o Palmeiras acabou de vencer por 2 a 1 a equipe do Goiás, a boa equipe do Goiás. Jogou muito bem hoje, o torcedor estava mal acostumado, o Palmeiras vem de 3 goleadas, de 3 massacres aí, ganhando só de goleada. E hoje o torcedor esperava também que poderia acontecer mais uma goleada, mas não aconteceu pelos méritos da boa equipe do Goiás. Onde dificultou, o jogo foi truncado, o jogo foi complicado, o jogo não foi fácil, mas a garotada foi muito bem e conseguiu vencer por 2 a 1. O primeiro gol do Palmeiras foi um golaço do garoto Kevin, lindo chute de fora da área, tirando o goleiro lá na gaveta, abrindo o placar. Depois o Goiás foi lá e empatou com um gol de cabeça e depois o Palmeiras fez o 2 a 1 com um gol contra do zagueiro do Goiás. Mas se ele não tira aquela bola, o atacante do Palmeiras ia ficar livre, livre, limpo para poder fazer o 2 a 1. E o Palmeiras conseguiu a grande classificação aí para a final da copinha. E o moleque Estevam? O moleque é liso, apenas 15 anos de idade, meu Deus do céu, o que está jogando bola esse moleque não é brincadeira. Eu vou dizer uma coisa para vocês, se esse moleque, se ele começar a finalizar, se ele começar a treinar mais, finalização e ele melhorar a sua finalização, esse moleque vai ficar completo e vai arrebentar com a camisa do Palmeiras, porque ele é liso, deblador, vai para cima, cria jogada com apenas 15 anos de idade, meu Deus do céu, é mais um grande jogador que o Palmeiras está formando, meus amigos palmeirense. Só sei que o Palmeiras está em mais uma final, vamos jogar em casa novamente, o jogo foi hoje no Allianz Parque lotado, parabéns para o torcedor que foi no Allianz Parque hoje para apoiar a nossa garotada e ver o Palmeiras se classificando para mais uma final de copinha. E olha que os antes falavam que o Palmeiras não tinha copinha, hein? Já estamos em outra final novamente e podemos ganhar o bicampeonato da copinha, se Deus quiser. Vamos que vamos, deixe a sua opinião e comemora torcedor palmeirense, porque o Palmeiras está em mais uma final. É uma coisa que está virando normal, está ficando, o torcedor está acostumado aí com o Palmeiras chegando na final, seja na base, seja no profissional, seja no feminino, em qualquer lugar o Palmeiras está chegando na final. Deixe a sua opinião e mande o seu áudio para o programa das 7 horas da manhã. Vamos Palmeiras!